. 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 Pronto, Manoel. Pode ir. Pode ir. Olha só, esse começo, galera. Esse comecinho, vamos timbrar. Legal, tá? Os naipes, rapazes aqui, depois o moço, depois de todo mundo junto. Vamos ao seu vento, mais suave, tá bom? Vamos lá. Vai lá, episódio. Pra cá? Pra cá. Gra-gi-gat-gi-chan! I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. What Gloria's feeling! I'm happy again! I'm laughing above, So dark up above! The song's in my heart and I'm ready for love A love and a song, I'll chase everyone from the place Come on with the rain, I have a smile on my face I walk down, down the lane with a happy refrain Just sing it in and sing it in the rain In the rain I'm singing in the rain Just sing it in the rain What a glorious feeling, I'm happy again I'm laughing at clouds so dark up above The song's in my heart and I'm ready for love Come on with the rain, I have a smile on my face I walk down the lane with a happy refrain Just sing it in and sing it in the rain In the rain Além do arruíris Um lugar Que eu ouvi Da canção feliz Que me fez sonhar Além do arruíris Onde o céu É azul Como um sonho azul Quando amanheceu Um dia Alguma estrela Vai ouvir O meu pedido Em um segundo Vai brilhar Eu vou me transportar Então pra lá de toda a escuridão Além do arruíris Oh, o céu Ele vai Ele vai Ele vai Amém. Amém.